Aqui Duda Isso aqui que é a água A tapioca fica aqui no fundo A tapioca fica no fundo Aqui A tapioca fica lá no fundo Aqui Eu vou te mostrar Aqui Aqui já estão fazendo a tapioca Prestou não meninos? Aqui Aqui eles vão lavar a massa Aqui ó Vão lavar a massa Para virar a tapioca Olha lá Está vendo aí Aí elas mexem Mexem Aí vão lavar a massa Troce a massa Eu vou te mandar Quando elas estiverem troçando aqui Olha aí Aí estão lavando a massa Para virar a tapioca Aí elas tiram a massa e coam Aí Você já viu como é que é o processo E aqui já estão começando a relar agora Olha aqui A farinha no forno Está vendo aí A farinha aqui está Quase pronta